Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, trazendo o nosso boletim diário e hoje extremamente importante, auxílio emergencial, o calendário final para você não ficar com nenhuma dúvida atualizado já agora em 2021 com todos os pagamentos dezembro de 2020 e janeiro de 2021 para você ter certeza que não deixou nenhum pagamento para trás ou que você tenha direito e deixou de receber. Sejam muito bem vindos ao maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil, sim você está no INSS passo a passo, se você for novo por aqui eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você fique por dentro de todos os seus direitos, além do mais aqui é o único canal onde um inscrito é tratado como VIP, como assim? Chegou no final do vídeo, você que é inscrito, ainda tem alguma dúvida, basta deixar no primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo que a gente vai te ajudar e responder. Gostou? Então já deixa aquele like aí para a gente e vamos ao vídeo de hoje. Auxílio emergencial, calendário final, pelo menos até o momento, atualizado já em 2021, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, todos os pagamentos a que você tenha direito e talvez tenha deixado de receber para você poder conferir. Pessoal, enfim chegamos ao final do calendário de créditos do auxílio emergencial e até o momento não temos nada de concreto sobre a prorrogação, apesar da grande pressão que o governo está sofrendo. Neste vídeo vamos mostrar se você ainda tem alguma parcela para receber que tenha ficado para trás e também o calendário de pagamentos e transferências de janeiro totalmente atualizado já em 2021. Para facilitar para você eu quero mostrar o seguinte, quando eu falar de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parcelas, eu estou falando de parcelas de 600 reais. Quando eu falar de parcelas de 300, eu vou estar falando da sexta, sétima, oitava e nona parcelas. E no caso de mãe e chefe de família, 600 se for auxílio emergencial residual ou 1.200 se for a parcela de 200 da primeira à quinta. Compreendeu? Então agora vai ficar fácil de você saber. Você sabe qual que é o seu lote? É muito importante você saber qual o seu lote, tanto para 2020 quanto para 2021, para você não ter problema. Se você já sabe, eu vou repassar aqui, você confere. Se você não sabe, você vai descobrir agora para ficar muito mais fácil. Lote 1 é o beneficiário que recebeu a primeira parcela em abril. Lote 2, o beneficiário que recebeu a primeira em maio. Lote 3, o beneficiário que recebeu a primeira parcela em junho. Lote 4, o beneficiário que fez cadastro no aplicativo para receber o benefício entre 17 de junho e 2 de julho. Lote 5, o beneficiário que realizou a contestação entre 24 de abril e 19 de julho e teve o pedido aprovado. Lote 6, o beneficiário que se cadastrou nos Correios entre 8 de junho e 2 de julho. Lote 7, o beneficiário que contestou o pedido entre 3 de julho e 6 de agosto e foi considerado aprovado. Lote 8, o beneficiário que realizou a contestação entre 20 de julho e 25 de agosto de 2020. Lote 9, o beneficiário que teve o pagamento reavaliado no mês de outubro e foi aprovado. E por fim, o lote 10, o beneficiário que teve o pagamento reavaliado no mês de novembro e já começou a receber em dezembro. Certo? Compreendeu aí? Então, vamos dar continuidade aqui para você saber o seu calendário. O calendário de dezembro, ele começou com ciclo 6 e último e começou com pagamento para os nascidos em janeiro, que caiu dia 13 do 10. Quais parcelas, Fernando? Então, lote 1, 9 parcelas. Lote 2, 8ª parcela. Lote 3 e lote 4, a 7ª parcela. Lote 5, lote 6, 6ª parcela. Lote 7, 5ª parcela. Lote 8 recebeu a 4ª e a 5ª. Lote 9 recebeu a 3ª, a 4ª e a 5ª. Lote 10 recebeu a 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª. Então, lembrando que em lote 1 teve direito a 9 parcelas no total. Lote 2 só 8, lote 3 só 7. Então, todas essas parcelas que estão aqui foram as últimas parcelas recebidas. E quando? Os nascidos em janeiro, dia 13 de dezembro e puderam fazer o saco ou transferência dia 19 de dezembro. Os nascidos em fevereiro também receberam o último crédito dia 13 de dezembro. Então, se você recebeu, este foi seu último crédito e você pôde sacar ou transferir dia 19 de dezembro. Os nascidos em março receberam 14 de dezembro e vão poder sacar dia 4 de janeiro. Os nascidos em abril, 16 de dezembro e vão poder sacar ou transferir dia 6 de janeiro. Os nascidos em maio, 17 de dezembro, receberam o último crédito no Caixa Tem e sacaram o transferir dia 11 de janeiro. Os nascidos em junho, dia 18 de dezembro, receberam o crédito no Caixa Tem e o último. E dia 13 de janeiro vão poder sacar ou transferir. Os nascidos em julho, 20 de dezembro, receberam o último crédito no Caixa Tem. E dia 15 de janeiro vão poder sacar ou transferir este último crédito Os nascidos em agosto, 20 de dezembro Último crédito no Caixa Tem E vão poder sacar ou transferir dia 18 de janeiro Os nascidos em setembro, 21 de dezembro O último crédito, 20 de janeiro vão poder sacar ou transferir este mesmo crédito Os nascidos em outubro, 23 de dezembro Receberam o último crédito no Caixa Tem E 22 de janeiro vão poder sacá-lo ou transferí-lo Os nascidos em novembro, 28 de dezembro, crédito no Caixa Tem e o último, 25 de janeiro, vão poder sacar ou transferir. E por fim, os nascidos em dezembro, receberam dia 29 de dezembro o último crédito no Caixa Tem e 27 de janeiro vão poder sacar ou transferir esse valor. Fernando, esse é o último valor? Por enquanto sim, a gente tem muita fé que o auxílio emergencial vai ser prorrogado sim. Como a gente falou, o governo tem pelo menos até dia 15 para decidir, está sentindo como vai ser, mas está sofrendo pressão de governadores, está sofrendo pressão de senadores, de deputados e principalmente da população, porque está completamente à mercê de 2021 em plena segunda onda da Covid-19. Para o pessoal do Bolsa Família também, se iniciou primeiro de final do Nizum, dia 10 de dezembro e finalizou 23 de dezembro com o final do Nizero também, último pagamento com o complemento do auxílio emergencial. Esse mês aqui, nem calendário oficial tem ainda, a gente tem um calendário aqui que a gente viu mais ou menos perguntando para o pessoal que recebe o Bolsa Família, como apareceu no extrato próximo pagamento, mas é um calendário informal, o calendário oficial não tem ainda para variar, o governo completamente atrasado. Ainda hoje a gente vai trazer um boletim com algumas informações, estado de calamidade pública foi prorrogado, isso ajuda na prorrogação do auxílio emergencial e também uma série de outras pressões que o governo está sofrendo nesse sentido. Fique atento, se inscreva no canal que qualquer alteração a gente vai trazer para você. Gostou do vídeo de hoje? Deixe um joinha então, compartilhe e responda nos comentários. Você é a favor da prorrogação do auxílio emergencial até 2021? Se sim, até que mês você acha que seria ideal? Até março? Até junho? Até que chegue a vacina? Deixe aí nos comentários que a gente quer saber. Ainda ficou com alguma dúvida? Deixe no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho